O meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Meu, é uma cena um pouco bizarra, né? Mas vamos que vamos porque tem dia que o MC chega realmente com sangue no olho na batalha E isso quer dizer o que? Quero ver, quero ver sangue Se você quer ver, tem sangue no olho, faz total sentido Muito obrigado pela sua presença, eu acho que você já desceu o like aqui, então tá firmeza Agora, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários Pode ser que a gente mande um salve pra você no final do vídeo Já se você quiser participar de um quadro no nosso canal, elaborando rimas Digita isso lá, coloca um comentário lá no vídeo que o tema foi quarentena E a gente pode fazer um freestyle com o comentário que você deixar Muito obrigado, quebrada, bora de vídeo, é nóis Aí meu mano, olha só, vou falar, eu represento o meu freestyle quando aqui é TVK Antigos espíritos do mal, libertem essa forma de cadente do varejo de um real Aí meu mano, eu tô fazendo o que? Tu tá levando o teu som na mão e vem interagir Aí meu mano, eu sou o itinerário, eu sou a B, malvado, vai pra casa do caralho Aí cê nega, malvado, desculpa, eu tava lá na Amazônia É que eu sou um índio bolado parceiro, já fui a três de um pessoa Eu já falei que eu represento, eu faço freestyle, tô sempre na ponta da canoa Aí meu mano, olha só, eu não me curo Tu tá ligado que agora eu sou ouvinte, mas chamão vai ser o estremeador no futuro Aí, não sei se você já comeu xl, eu sou o chamão do Mike Magrinha, versão backfeita do Arnold Schwarzenegger Aí meu mano, tu tá ligado que eu faço improviso assim? Tão gastar um ano e tem um flão de vendedor de amendoim Tu tá ligado parceiro, também de bermuda, um chama que vende jejum pra gastar no freestyle E fazer um ensinão detalhinho, eu pego antes do agosto da manha Aí meu mano, olha só, e não é sertanejo Olha só parceiro, o brite é opaco Eu gaguejo e te ganho da antiga, seu fufufu fraco Aí meu mano, olha só, é isso aí, é bonito Eu sou MC Chamar, eu represento no quesito Iau, ae, tecnológico como a NASA Até porque eu te espanco agora e você vaza Você me recebeu bem, é sério mano, eu boto brasa Infelizmente eu vou te espancar na própria casa Desculpa, eu não sou um hóspede, um hóspede bom Até porque eu mostro o meu dom E no meu freestyle eu acredito Até porque eu sou o couve do hóspede maldito Aquele que mata, cê entendeu, sua mente é fraca E a minha inspiração sempre vai ser me sida, bombata E todos os caras que construíram isso aqui E minha fúria vai ser de um anjo samba aqui Então não vem falar, é indígena, pode crer Mas sabe que agora eu vim pra te abastecer Porque eu tô trampando enquanto tá no recreio É falar, amiga, então prepara que o bonde tá sem freio Ponto pra te atropelar, você é sequela Não fala do meu time sem olhar antes a tabela Porque eu tô em primeiro no campeonato Não entendeu, nessa batalha logo eu te maltrato Aê, sem maldade e sem ironia O maior campeão da batalha apanhando duas vezes no mesmo dia Essa é a questão Não ganhei a guerra, mas honrei meu batalhão Aê, tô se improvisando Ué, quem foi que fingiu que chegou atrasado? Ele tem um batalhão Eu rimo com a família Tá ligado, truta Que eu sigo na minha trilha Ele tem um batalhão Eu mando um salve pra minha trilha Batalhão é de polícia Bandido tem é quadrilha É o sujeito O máximo que você ganhou no segundo round Foi meu respeito Aê, na mural 90 falou Mas sinceramente sua rima não me calou É a dancinha da vitória Você não nega Quem é a vitória? A amiga da sua prima ou o traveco que você pega? Aê, não vem com essa Você falou de vitória E não vem mudar de conversa Aê, aqui vai teu retepeco Você tá querendo dar Por isso tem medo desse extraveco Você é direito, tem respeito, enfim Nem isso você ganhou de mim Esse eu dar um papo reto Você falou Se eu for dar alguma coisa na rima É aula de flow Aê, 90, 80 Porque sinceramente É na rima contra o Chris É desorientado É, você fica mudo Aula de flow Aula de conteúdo Fica puto E pede zola Pra ganhar de mim Você tem que estudar muito mais do que na escola Na moral, meu parceiro Eu sou útil Eu dou aula de conteúdo De conteúdo fútil Aê Na moral, meu parceiro Já mandando a minha rima Sem entrar em desespero É meu parceiro Não meludo Por isso que fica puto Se você não sabe Futilidade também é conteúdo Você não sabe disso Meu aliado na humildade Futilidade Também é uma utilidade É uma utilidade Nada, essa é a verdade Passar conhecimento na mensagem Essa que é minha qualidade Mas dá que você tem que estudar muito mais do que na verdade Eu bato na sua mente Tipo martelo no prego Tava mandando bem Mas você se perdeu no teu ego Como ele fala que eu tenho um ego Se você te julgou A mina no insta só pra aparecer Aê Mas eu não falo Tá na tua boca Eu falo uma parada Agora eu tô escroto Aê O relacionamento acaba Tranquilão Eu faço aqui agora Até a minha Eu não falei Do teu relacionamento Mas dá que você quer falar A que medo Proceder Gravou o balantir A arte fez igual o Andy Não quero mais brincar com você Respeita a mãe da minha filha Agora vai pro inferno Relacionamento acaba Mas sentimento é eterno De nada mano Nada você herda O sentimento é eterno Na moral Tu tá ligado mano Eu vou rimando aqui na situação Falou que a mina te estranhou Só que você trabalha E na história Foi você que saiu como c***ão Você tá sabendo mais que eu Da minha própria vida Nem MC é a Cristina Rocha Casa de família Nessa camisa larga Tá parecendo uma uva Já era meu mano Sabe que eu sou adivinho Parece uma uva Piso em você Até você virar um vinho Cala sua boca Maruquinha Eu tô na frota Já que você é adivinho Adivinha sua derrota Demorou 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 Se tá ligado Você não venceu o round É camisa larga Porque eu represento os mano O underground Não é isso não Sua mente não se expande Fala de frota Porque você é safado Igual o Alexandre Aê Minha mente se expande Já o cantinense reina Que é Alexandre o grande Cala a boca Você não sabe Nem o terço da história Por isso que sua rima É sua história Se tá ligado Vai ser o sua rima Não tá apta Você nem sabe As negras Que ele vendeu lá na África Não é isso não Esse é seu fim Esquece a história Um terço você reza Pra poder ganhar de mim Aê Calma truta Sem maldade Tá começando agora Então mantém sua vontade Fala a boca Então demorou Se ligar na rima Aqui sem caô Você Pode falar que eu vou além Eu começo agora Se tá faz tempo Mereço respeito também Mas eu te respeito Pra batalhar aqui Garoto cê foi eleito Eu também te respeito É sem ladainha Mandei cê pra sua pele Pra ver se vira o caveirinha Aê Crisinha Cê falou até de profecia Sabe que eu sou um poeta Então sua profecia Foi de um falso profeta Porque de mim Você não vai ganhar no precipício Cê sabe que meu freestyle Conta com raciocínio É o galo de briga E eu sou verdadeiro Pode ficar tranquilo Que você não canta No meu terreiro Cê entendeu Essa piada São sequela Você é tipo um galo Hoje vai pra minha panela E vai ser frito Vai ser aqui no domingão Infelizmente Você não tem essa situação Tá bom Sabe por que meu mano Eu tô quente em cruz Você falou até os papos de Jesus Sabe por que meu mano É nostalgia Eu sou o filho de Deus Espírito Santo Me chame de triologia Cê entendeu Cê não aguenta Tô retardado Infelizmente mano Sabe que eu recado Sabe por que meu mano Sem caô Deus deu a vida por nós Só que deu por um bosta de pecador Sabe por que meu mano Pode crer Jesus foi pra cruz Mas quem vai ser morto E crucificado Que é você E você tem o bar Pede por que meu mano Olha só Sem caô Pega o meu irmão Ela falou que você nem fez o É isso aí Pro c*** de pariu Com meu irmão Mas eu disse que o pau dele Não subiu Minha camisa Tem que dizer Que você vai ter Ceto rosa Nada disso Olha só Aí meu mano Eu vou pensando Pra você Aí meu mano Olha só E você que recebe Santos aqui Quando sobe mais Tranquilo É isso aí Eu gasto onda Minha parceira Agora eu vou Interagir Falando de p*** Eu vou dar um bole Eu no p*** Eu tava comendo A p*** Com o pirumbole É o meu mano Eu vou pensar Que você é o pior Vindo o p*** E ela tava maluca Tava lá Chamando A bola Na bundinha De peruca É isso aí Meu mano Eu gasto onda Eu tô tranquilo Igual que eu tô Só me faticando É isso aí Eu sigo no seu braço Encoste a mão em mim de novo E você vai dormir sem braço Eu te abraço Isso é um fato Eu perdi nas minhas linhas Eu vou ter mal fé em você Já que você podia ser a minha Referência Eu já suou Matalha Eu já fiz meu papel Então pode crer Eu tô por questão De esperar de você É uma questão Que eu podia esperar de você Ah Esperou demais E perdeu seu tempo É, velho, esse negócio de sangue no olho aí é pro Sasuke, né, mano, com o Sharingan. Essa é só pra quem pegou do Naruto, hein. Mano, vamos ao seguinte na nossa lista dos salves aqui, ó. O Sasuke, quando ele era ainda mais rebelde, mais jovem, pra quem entende de Naruto, ele era um rapaz revoltado e um pouco cruel. Não sei porque que eu falei desse assunto, mas acho que era por causa do sangue no olho e o primeiro salve é do Biel. E é isso mesmo, você sabe que o Sasuke evoluiu sem precisar de um personal trainer. Logo depois do Biel, você vê que o salve é do William e pros irmãos Steiner. Ah, pode crer. Eu não sei se eles gostam de Naruto ou se é o rap mesmo que tá na pele, mas depois deles eu vou mandar o salve direto pra Roberta Adriele. Então, muito obrigado aí, quebrado. Tamo junto na jornada. Isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo e é nóis.